Sobre um acidente, um motorista de um carro fugiu sem prestar socorro após atropelar duas crianças, sendo um menino de 11 e uma menina de 9 anos. Isso aconteceu na cidade de Alfenas, no sul de Minas. As crianças tiveram escoriações. O menino fraturou o fêmur. O motorista fugiu sem prestar socorro. O dono do carro foi agredido com socos, chutes na cabeça e coronhadas de dois agressores que estavam armados. O veículo também foi incendiado. Para a polícia, o dono do carro disse que emprestou o veículo para um vizinho que não tinha carteira de habilitação, para ele comprar cerveja e que não era ele quem dirigia na hora do atropelamento. Bem, o dono do veículo foi preso em flagrante por confiar a direção do veículo a uma pessoa inabilitada. Depois de se apresentar na delegacia, ele foi liberado por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. O vizinho, que teria causado o atropelamento das crianças, não foi encontrado pela polícia. Nenhum dos autores das agressões também foi localizado.